A gente está vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo Bem programado para você curtir em todo o Brasil E voltamos, é o cerimonial de nós vamos com eles Está encerrado o primeiro tempo Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo, na terra da Globo a partir de agora para você O presente na partida de hoje, 71.52 espectadores Mas o passo é na ponta esquerda Já domina, ergueu a cabeça, procurou a opção E agora bate para o gol É um chupão lá para o ataque O juiz olhou para o relógio